Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Chama a novinha pra cá, quer fuder? Vem cá, quer fuder? Vem cá, vai! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, quer fuder? Vem cá, quer fuder? Vem cá, vai! Chama a novinha pra cá, eu e você e essa coisa amiga, quer fuder? Vem cá, quer fuder? Vem cá, chama a novinha pra cá Um sapatinho, um sapatinho, eu e você e as suas amigas Um sapatinho, um sapatinho, vamos fazer o bataria Um sapatinho, um sapatinho, eu e você e as suas amigas Um sapatinho, um sapatinho Ai 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 Vamos fazer uma putaria Num sapatinho, num sapatinho, num sapatinho Eu e você e as suas amigas Num sapatinho, num sapatinho Vamos fazer uma putaria Num sapatinho, num sapatinho Eu e você e as suas amigas Aí, aí, aí A chama, chama a novinha pra cá Chama, chama a novinha pra cá Quer fuder? Ven cá, quer fuder? Ven cá Vai, chama a novinha pra cá Chama a novinha pra cá Que a fuder vem cá, que a fuder vem cá Chama a novinha pra cá Ai, ai, ai Que a fuder vem cá, que a fuder vem cá Vai, chama a novinha pra cá Eu e você e as suas amigas Que a fuder vem cá, que a fuder vem cá Chama a novinha pra cá Num sapatinho, num sapatinho Eu e você e as suas amigas Num sapatinho, num sapatinho Vamos fazer uma batalha Num sapatinho, num sapatinho Eu e você e as suas amigas Ai, 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 ai